Ganhar prêmios enquanto você joga os seus jogos preferidos. É ou não é sensacional? Sem mais enrolação, roda a vinheta. Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você quer um paraquedas por aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Se você já é da casa, deixa o like aí pra dar aquela fortalecida aqui pro canal, beleza? Não é de hoje que o BlueStakes dá prêmios aos usuários que jogam o emulador, tá? Mas no mês da Copa, os caras enlouqueceram. São diversos prêmios, entre eles camisas das seleções, agasalhos oficiais e até chuteiras autografadas pelo Pelé. Como? Eu vou te ensinar agora. Desde o início da Copa do Mundo, o BlueStakes lançou um jogo dentro do emulador que funciona da seguinte maneira. O jogo funciona como um móvel de figurinhas, tá? Contendo as 32 seleções do Mundial, cada seleção vai ter os seus 23 atletas, né? Que estão no Mundial. Existem três tipos de raridade entre esses jogadores. Os comuns, que são essas cartas azuis. Os raros, que são essas cartas verdes. E os épicos, tá? Que é essas cartas aqui. Meio roxo, meio rosa. Não sei definir essa cor. Isso varia dependendo da popularidade, nível e habilidade de cada jogador. Então, eu escolhi pra completar aqui o álbum de figurinhas do Brasil. E como vocês podem observar, o Neymar, ele é uma carta épica, tá? O Coutinho também. Cada jogador tem um denominado valor. E este valor também varia de acordo com a habilidade de cada jogador, ok? O Neymar, portanto, é o mais caro da nossa seleção e não podia ser diferente, né galera? Este valor não tem nada a ver com as moedas virtuais do BlueStakes, tá? Este valor são as moedas para o jogo da Copa do Mundo, ok? Os pick-a-points eu vou deixar, eu vou falar um pouquinho mais dele mais pra frente. Como eu disse, é um álbum de figurinhas. E como todo álbum de figurinhas, existe um local aqui no qual você pode sim trocar as suas figurinhas por outras figurinhas, lógico. E isso é muito show. Neste local você vai encontrar outros jogadores do mundo inteiro que estão ali loucos pra completar aí o seu álbum de figurinhas. Então você pode trocar três cartas por uma, duas por uma e por aí vai pessoal. Vai depender aí da vontade, da escolha de vocês, tá? E como eu ganho essas cartas, Bob? Simplesmente jogando pessoal. O jogo aqui vai te dar missões aqui, no qual você abre um jogo por 10 minutos, você faz o download de outro jogo e joga por 10 minutos. E isso vai liberando várias cartas aí pra vocês, fazendo com que vocês completem aí o álbum de vocês. Então, como vocês observaram, este valor aqui, que é o valor total que eu tenho, são a soma de cada valor de cada figurinha, ok? Então o valor total que eu tenho do meu álbum, 300 e umas moedas aqui. Eu preciso de 10 mil moedas pra ganhar já esse agasalho aqui da seleção. Então é muito top aí ganhar um agasalho oficial totalmente jogando. É sensacional. E se você completar o álbum de qualquer seleção que não seja o que você escolheu, você ganha um bônus de 10% do valor. Se você completar a seleção que você selecionou, que no caso aqui eu escolhi o Brasil, eu ganho 15% do valor agregado. Demais, né galera? As regras do jogo funcionam da seguinte maneira, tá? A fase de grupos, a fase eliminatória e fase semifinal final, tá? Que segue o cronograma oficial da Copa do Mundo da Rússia. Então, são 13 estágios de premiação aumentando a cada rodada. A cada estágio, o jogador tem que bater a pontuação para concorrer os prêmios. Então eu tenho que chegar aqui com essas 10 mil moedas pra estar podendo concorrer aqui a esses prêmios, tá? Um exemplo simples, então eu vou deixar um aviso pra vocês tomarem cuidado, pra vocês não se desclassificarem. Por quê? Um exemplo, eu tenho um jogador de 150 e eu troco por um jogador de 30. É claro que eu vou perder 120 no valor agregado. Então, foi um exemplo simples, fácil de entender, ok? Como eu vou obter essas cartas, mano? Simples, jogando como eu fiz, tá? Trocando na parte de trocas, comprando pacotes de figurinhas e esses pacotes aí sim você consegue comprar com os pick-up points, ok? Então, ao jogar, você ganha cartas aleatórias de qualquer seleção. Ao trocar, você pode trocar suas cartas repetidas ou até mesmo aquelas no qual não deseja ter no seu álbum. E ao comprar, você terá uma variedade de cartas de várias seleções, beleza? Então, completando aqui esse valor, eu já me classifico e ganho aqui essa jaqueta oficial aqui de uma seleção da Copa do Mundo. Apenas jogando. Muito show, galera! Então, não perca tempo, comece agora a jogar seus jogos prediletos no Blue Stakes e não fique de fora desse evento incrível. Agora eu vou apresentar pra vocês o novo jogo Dragon Ball Legends, que ainda não joguei. É um game recém-lançado aqui pro Android e logicamente que o Blue Stakes já trouxe aqui pra nós no nosso queridíssimo emulador, beleza? Então, o jogo já inicia aqui com o Brawly, né? Pra quem não sabe, eu sou muito fã de Dragon Ball Z. Meu, eu curtia bastante Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Só não estou acompanhando o novo agora por motivos de tempo, mas eu quero sim estar assistindo. Meu, e muito louco os gráficos aqui, ó. Já tá tendo um tutorial aqui ensinando lá como atacar. Legal também que o mapeamento de controle está ativo aqui. Então, a galera do Blue Stakes já se preocupou aqui e já configurou tudo aqui pra não termos trabalho, beleza? Então, estou aprendendo aqui a encher aqui o poder de Super Saiyajin. Acho que é só segurar e pressionar. Com essas cartinhas aqui embaixo, eu disparo aqui os ataques, né? Que está configurado no teclado como Q, W, E e R. Então, é bem simples o jogo, né? A forma de controle aqui. Porém, é muito intuitivo, né? Parece ser bem viciante. Setei agora no Kamehameha. Setei agora no Kamehameha. E o que aconteceu? E o que aconteceu? E aí? Cara, apareceu o Trex do futuro, cara. Então, está baseado na história do filme do Brogner, né? Quando o Tranks volta pro futuro, pra tentar evitar aí que o planeta Terra acabe. Cara, que sensacional. Lembra bastante o Dragon Ball da época do Play 1. Mas com gráficos incríveis. Olha que fidelidade ao desenho. Cara, show demais esse jogo. Olha que fidelidade ao desenho. Não está aqui, cara. Olha que fidelidade ao desenho. Não está chegando ainda. Não está chegando agora. Isso é um jogo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, então tá aí galera, é isso que o jogo é Dragon Ball Origins, espero de verdade que vocês tenham gostado, e deixa o like aí, deixa abaixo aí o que vocês acharam do jogo, e por hoje eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Bob e o Fico Falouso e até a próxima, tchau tchau galera! E aí E aí E aí E aí E aí